Eles estão preocupados com um terreno que fica logo ao lado do condomínio onde eles vivem. O lugar virou praticamente um depósito de madeira a céu aberto. Gente, o material está apodrecendo por lá e o lugar já virou criadouro de bichos venenosos. Tem cobra, aranha marrom e até escorpiões. Tem um ano e meio que animais peçonhentos estão invadindo o condomínio em que moram 15 famílias. Quando nós vamos, normalmente tem que sacudir todos os lençóis, ver se não tem alguma aranha. Exatamente o tempo em que este terreno ao lado começou a ser utilizado como depósito de madeiras velhas. Estão guardando, empilhando aí, né? Tem algumas madeiras de leite que hoje já nem existem mais e está aqui, né? Apodrecendo aqui no meio de tudo isso aí, né? Mas a maioria disso aí não vai prestar mais para nada mesmo. É lixo mesmo, está tudo podre. Mas não foram só as aranhas que invadiram o condomínio, não. Os ratos também estão fazendo a festa por aqui. A dona Eva perdeu as contas de quantas vezes trombou aqui com as ratazanas correndo de um lado para o outro do pátio, né? No meu quintal, bastante. Invadindo a casa? Sim. E aí, qual que é a sensação disso? Ah, dá medo, né? Porque a gente colocou veneno tudo, né? Mas é uma sensação ruim de vir para dentro de casa, né? Os ratos também, né? E são pequenininhos? Não, é ratazana mesmo. É grande? É, do tamanho do coelhinho, né? Até cobra atrás a gente já matou. Meu Deus. Quando chove, vem aquele sapo, é um monte de coisa. Inclusive, recentemente a senhora matou no banheiro uma aranha. Uma aranha marrom. Ela vinha descendo na parede. A senhora tem quantos anos? 80. 80 anos. E tem medo de ser picada? Ah, eu tenho. Ah, eu tenho. Eu tenho demais, ó. Porque eu já sou, né? Tenho pressão alta. Os inimigos são sorrateiros, pequenos, quase invisíveis. Podem passar por pequenas frestas e invadirem as casas sem serem notados. Um outro animal que vem trazendo medo e tirando o sono dos moradores é pequeno e pode, por exemplo, estar aqui, ó, escondido no meio dessas madeiras ou até mesmo aqui do outro lado no terreno, embaixo dessas toneladas de madeiras que estão aqui. Você já encontraram escorpião também? Escorpião. Sim, a gente encontrou um escorpião, provavelmente dois, três meses e nós já encontramos escorpião, barata, rato, aranha, todo tipo de animal você encontra aqui. Ao longo do ano, os moradores acumularam reclamações e denúncias. Na última vez, seu José até viu contato com a prefeitura surtir efeito. Uma equipe de fiscalização esteve no local. Daí falaram, ah, daqui a 30 dias está resolvido. Já faz uns 60 e até agora ninguém apareceu mais, então a gente tem que correr atrás. Em Curitiba, há previsão de multa no valor de R$ 32,65 por metro quadrado do terreno em que há situação de abandono. Tentamos falar com o possível locatário, mas não tivemos retorno. Por favor, retirem isso daqui, né? Porque nós estamos no calor, né? Começa a vir doenças e coisas. Nós temos bastante crianças aqui, é um condomínio, né? Tem crianças vêm brincar aqui no pátio, aqui, né? E a gente tem medo, e para nós mesmos, eu já não sou jovem, já somos adultos. Tem mais pessoas de idade aqui também, então a gente fica preocupado com isso. Não é só eu, tem várias pessoas aqui, então isso é a nossa saúde, isso é a nossa vida que corre, está em risco, né? A saúde pública, a vida de todo mundo. Em nota, a Prefeitura de Curitiba respondeu que existe um processo de fiscalização para o terreno que nós acompanhamos ali na reportagem. A Prefeitura também reforçou por meio de nota que a responsabilidade pela manutenção é do proprietário, disse a Prefeitura. Oito horas, três minutos.